Eu não fico confortável com o negócio parando, eu tenho que fazer movimentar, e cada vez mais. A ICETEC ficou até 2011, em 2011 o pai decidiu parar de trabalhar e eu já tinha umas ideias diferentes de processo, de controle, que eu achava que tinha que ser para poder ser viável, né? Aí foi encerrada a ICETEC e abriu a terracota, começou dali. Ah, mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje não dá nem para dizer que é a mesma empresa. Era uma olaria para uma cerâmica. O que tem de equipamento hoje é de ponta. O pai também é muito... Nunca deixou nem uma ponta para trás. Ah, o pai me colocou na produção inteira, né? Tem muita gente que acha que os pais, quando ficam velhos e tu é novo, né? Acha que tu sabe tudo, que é enganar o teu pai, tu pensa que ele é ultrapassado. Tudo que nós já passamos, eles já passaram, só que fazem diferente. Só aprendi com ele e até hoje ainda eu tiro dúvidas mesmo com ele. E é uma coisa que a gente sempre precisou, nunca vamos abrir mão, é qualidade. Eu quero que meus funcionários entreguem produtos com qualidade e preocupação com os clientes.